Alguns jogadores ficam marcados pelas conquistas no futebol e por tudo que representam em campo por algum clube. Mas outros jogadores, por mais que tenham qualidade, acabam marcados pela ingratidão e falta de respeito. Imagine você ser bicampeão da Libertadores por um clube e ainda assim a torcida não guardar uma linha de carinho pela sua passagem, tudo pela ingratidão que você mostrou pela camisa do time. Luiz Adriano venceu cinco títulos em dois anos pelo Palmeiras, só que a falta de respeito que o jogador teve ao deixar o Palmeiras e a forma como ele desrespeitou o clube, que tanto acreditou nele, acabaram fazendo o jogador ser odiado pela torcida e a vida como ela é cobra hoje do jogador pelas suas atitudes. Mas o que foi e por que foi que Luiz Adriano desrespeitou a torcida do Palmeiras? Fica tranquilo que eu vou te mostrar aqui no vídeo de hoje, mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando rapaziada que esse vídeo aqui é patrocinado pela PagBet e se você não tem cadastro lá ainda, você tá esperando o quê? A PagBet é o melhor lugar pra você fazer os seus palpites esportivos. Aí você vai me dizer assim, pô Rodrigão, mas eu não manjo desse negócio de fazer palpite esportivo, eu não sei como funciona, tenho medo lá de perder meu dinheiro, colocar errado. Cara, qualquer dúvida que você tiver lá na PagBet, eles têm suporte humanizado e 24 horas pra te atender, pra tirar qualquer dúvida mesmo que você tenha sobre como funciona, beleza? Lembrando ainda que lá na PagBet você não precisa de um caminhão de dinheiro pra começar a fazer os seus palpites. A partir de um real você já pode começar lá a acreditar no seu time, a dar seus palpites esportivos aí e faturar uma grana se você acertar, beleza? Tem que ser maior de 18 anos, tem que ser com responsabilidade, não vai usar o dinheiro aí do gás, do lanche pra você fazer os seus palpites esportivos. Tem que ser o dinheiro que você tem ali sobrando pra que se você acertar, você ganhe o dinheiro, se você perder, não vai ser o fim do mundo pra você, beleza? Na próxima rodada, por exemplo, o Palmeiras vai jogar contra o Bahia fora de casa e eu com certeza vou dar o meu palpite no Verdão, porque acredito que fora de casa o Palmeiras vai vencer o Bahia pra conseguir no próximo jogo enfrentar o Botafogo valendo a liderança. E você, acredita nisso? Então corre lá na PagBet e faz o seu cadastro e lembrando, a partir de um real você já pode começar a fazer a sua aposta lá e na PagBet. Acertou, tá pago, beleza? O pagamento mais rápido do mercado. Corre lá, o link tá no primeiro comentário fixado. E agora, chega de conversa e roda a vinheta. No dia 30 de julho de 2019, o Palmeiras anunciava a contratação do Luiz Adriano. O centroavante há muito havia sido esquecido por grande parte dos torcedores brasileiros. daqueles nomes que você sabe quem é, mas só se lembra mesmo quando alguém cita. E com o vídeo de sua chegada nas redes sociais, os torcedores se empolgaram e imaginaram que seria uma longa relação de amor e vitórias com o Verdão. Nação palmeirense, muito obrigado pelas mensagens, pelos carinhos. Tô muito feliz de poder assinar esse contrato com esse grande clube que é o Palmeiras. E tô muito feliz pelos objetivos também. E quero contar com todos vocês e tô aqui pra dar o meu máximo e buscar os objetivos que são os títulos que a gente tem pela frente. E conto com vocês. Avante, palestra! E não me entenda mal quando eu digo que o Luiz Adriano tava esquecido. É um grande jogador e, com certeza, o torcedor assim que ouviu o seu nome se lembrava da grande carreira que ele construiu no futebol europeu. Uma carreira meteórica e também muito vitoriosa. Luiz Adriano de Souza da Silva, mais conhecido apenas como Luiz Adriano, nasceu em Porto Alegre em 12 de abril de 1987. Chegou ao Colorado em 2004 e, em 2006, subiu para os profissionais e foi campeão do Mundial de Clubes da FIFA em 2006, em cima do Barcelona com o Inter. Surgiu junto com o Alexandre Pato e muito se esperava do jogador que, em pouco tempo, foi jogar na Ucrânia e se tornou um goleador no futebol europeu. No Shakhtar, marcou 130 gols em 268 jogos. É detentor da marca de mais gols em uma partida da Champions League. Cinco gols! Marca que ele divide com o Messi e com o Haaland. Olha só a prateleira que o homem tá. Do Shakhtar Donetsk, ele foi pro gigante rubro-negro italiano, o Milan, e, depois de duas temporadas na Itália, foi pro Spartak Moscou, onde estava quando o Palmeiras resolveu contratar o jogador. Luiz Adriano teve passagem pela seleção brasileira, disputou quatro jogos com a seleção e só mesmo um maluco pra tirar o mérito da carreira tão sólida quanto a do Luiz Adriano. O Luiz Adriano teve passagens pela seleção brasileira, disputou quatro jogos com a amarelinha e só mesmo um maluco pra tirar o mérito de uma carreira tão sólida quanto a que ele construiu. O jogador, quando saiu do Brasil, viu um Palmeiras que não era tão consolidado e poderoso quanto a máquina que o Verdão se tornou hoje. O Palmeiras, que sempre foi um gigante em tradição, se tornou também um gigante em estrutura, financeiramente falando, e em conquistas. É claro que o Luiz Adriano sabia disso quando topou aceitar a oferta do Palmeiras pra repatriar o jogador. Tinha tudo pra dar certo, e a bem da verdade, por um bom tempo, a parceria deu certo. Chegou e vestiu a camisa 10 do Verdão, e mostrou que valia cada centavo do investimento. Não demorou pra ser campeão com o Verdão, fez gols, foi importante, e tinha tudo pra fazer história no Palmeiras. Fica marcado como um jogador que marcou a sua época no clube. O Palmeiras vive uma exigência alta, daquelas que comentamos, que o jogador que não entende o perfil do clube, de que seus jogadores precisam seguir motivados, mesmo depois de tantas conquistas, e muitos não entendem como isso pode bem acontecer. Como os jogadores continuam ligados e com vontade de ganhar cada vez mais. A filosofia do Abel cobra excelência, e continuar buscando vitórias e mais conquistas. Alguns acham que é normal acabar o ciclo, e quando um jogador vence tudo, é preciso mudar o elenco e renovar pra continuar vencendo. O próprio Pepe Guardiola disse algo nesse sentido recentemente. Mas pro Abel Ferreira, isso não funciona. Na impossibilidade de trocar todo o elenco, caso alguém se mostre menos motivado, o caminho é o banco de reservas e depois o mercado. No Palmeiras, ficam jogadores apenas que estejam 100% focados na vitória. Luiz Adriano começou a temporada de 2021 campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, achando que não precisaria mais se dedicar tanto. Mas com o Abel Ferreira, ninguém é insubstituível, e o artilheiro da equipe no ano anterior foi direto pro banco. A torcida passou a cobrar o Luiz Adriano pelo baixo rendimento, e o jogador muitas das vezes perdeu a paciência. Chegou a mandar a torcida calar a boca depois de fazer um gol, e até mesmo bater boca com os torcedores mais exaltados. Tudo isso fez o jogador ser alvo dos torcedores, e esses episódios foram tornando o Luiz Adriano cada vez mais seco com os palestrinos. Episódios como a que a ex do jogador acabou dizendo que ele precisava dar uma pausa do pagode pra voltar a render, e também o vídeo onde ele autorizava o empresário a negociar sua ida pra Turquia, acabaram agitando a torcida e jogando muitos torcedores contra o atacante. Então, o Luiz Adriano começou o ano de 2022, já descartado pelo Palmeiras e autorizado pelo diretor de futebol a procurar um novo clube pra jogar. Embora o jogador tenha feito muitas coisas pra irritar a torcida, ele terminava a passagem dele no Palmeiras como que sentindo que havia sido lesado pelo clube. E numa inesperada atitude, simplesmente virou um inimigo do Palmeiras, nas redes sociais, tirando sarro da instituição pra agredir os torcedores que estavam criticando ele. Ao invés de ignorar como bom profissional que é e jogador gigante com a carreira que construiu, ele resolveu responder atacando todo o Palmeiras, perdendo naquele instante até os poucos torcedores que ainda o admiravam e respeitavam. Depois de receber crítica nas redes sociais, ele passou a atacar o Palmeiras pra responder aos torcedores que o criticavam pela passagem no time Alviverde, postagem chamando o Palmeiras de 100 Mundial e foto exibindo a sua conquista com o Inter em 2006. Olha, eu não posso negar, acho o Adriano muito bom jogador. Ponto. Mas a atitude dele foi babaca demais. Ele é um jogador que conquistou títulos com o Palmeiras. As partidas ruins e até a discussão com torcedores acabaria caindo no esquecimento, pois estavam todos de cabeça quente, ele e a torcida. Mas diminuir uma instituição nas redes sociais nunca mais será esquecido. Ele podia ser um jogador que passou pelo Palmeiras, começou bem, mas depois caiu de rendimento. Acontece, vida que segue. Mas com essa postura, ele acabou se tornando odiado por praticamente toda a torcida e até por alguns rivais, pela falta de respeito que ele mostrou com o clube que ele defendeu. Só que a vida, a vida cobra. Luiz Adriano, enquanto estava no Palmeiras, focado no futebol, era amado pela torcida do Verdão, que dava moral pra ele, prestigiava o seu trabalho, tratando ele como craque e grande jogador que é. O jogador foi pra Turquia depois de uma temporada voltou ao Brasil pra defender o Internacional, clube que o revelou e ele sempre deixou claro ser torcedor. Mas hoje no Internacional, grande parte da torcida, nas redes sociais justamente onde ele desdenhou do Palmeiras, trata o jogador como bagre, que não consegue render nada em campo. Recentemente, houve até ex-jogador do Inter que soltou críticas pelo desempenho do jogador em campo. Não acredito, sinceramente, que o Luiz Adriano tenha desaprendido a jogar bola. Mas os jogos do artilheiro pelo Colorado têm sido muito, mas muito abaixo e as críticas da torcida do Colorado são mais do que justas. Um jogador que não soube valorizar a chance que ele teve no Palmeiras de se firmar como um dos grandes da história recente do clube, hoje é desvalorizado pela torcida do clube que ele quer jogar. Carma, meus amigos, ele tarda, mas não falha. O famoso aqui se fez, aqui se paga. Luiz Adriano cuspiu no prato que comeu. E ele, que tanto gosta de redes sociais, deve olhar agora e ver como a torcida do Inter o critica e deseja até mesmo a sua saída do clube. O futebol, meus amigos, é cruel. Talvez, tivesse tido mais respeito com o Palmeiras, hoje também seria mais respeitado pelos torcedores que o criticam. Mas e você, torcedor? Sabia desse tipo de atitude do Luiz Adriano e que ele está tão mal assim no Inter? O que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários. E, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe os bastidores da chegada do Dudu ao Palmeiras? A gente fez um vídeo aqui, você não vai acreditar em tudo o que aconteceu para o Dudu chegar no Palmeiras. Tudo por causa de um motorista. Clica aqui que eu te explico melhor, beleza? A gente se vê lá no vídeo.